Cinema e séries como você nunca viu. Só aqui no Pipoca Compre Aqui você fica por dentro dos bastidores do audiovisual brasileiro e ainda descobre o que tá rolando nos cinemas e nas principais plataformas streaming. A cada programa, um jeito diferente de saber cinema. Bem-vindos ao Pipoca Compre Aqui. No episódio de hoje, tudo o que rolou na segunda mostra PC. Treze filmes e onze convidados foram as atrações da mostra. Psicólogos, psicanalistas e psiquiatras discutiram temas ligados à mulher e ao feminino. Você ainda vai acompanhar a nossa viagem ao povoado de Santo Antônio onde fomos acompanhar as gravações de Bento, segundo longa-metragem de Rubinê e Bruno. E tem muito mais por aí. Pipoca Compre Aqui veio conferir a segunda edição da mostra PC, a dor e a delícia de existir. Na sua primeira edição, ela contou com 14 sessões e aproximadamente 5 mil espectadores. E esse ano, na sua segunda edição, ela promete fazer ainda mais sucesso. E nós não poderíamos ficar de fora dessa. Vem conferir com a gente. Ano passado foi um sucesso, né? Foi a primeira edição, né? Teve 14 filmes exibidos e sessões lotadas e aproximadamente 5 mil espectadores. Não foi isso? Isso. Essa experiência dessa mostra PC, nós temos duas mostras aqui. O Amor à Morta e as Paixões em Fevereiro e a mostra PC. São experiências que mostram que a cidade de Goiânia, ela já tem um público que gosta de bons filmes, de debates, de discussões. Nós vivemos um momento no mundo e no Brasil, em Goiás, onde nós temos muitas perguntas para muitas questões e poucas respostas. Uma delas é esse novo momento da mulher. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente discutir todas as questões, mostrar os filmes e que as pessoas venham ter uma experiência de encontrar, tomar café, curtir. Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram para o joguinho de bom na Alemanha. Eu tenho um primo que foi para Berlim e não voltou nunca mais, nunca mais botou o pé aqui nessa terra. O que foi o processo de curadoria? Ah, eu tenho uns 8 meses que eu estou vendo esses filmes, vi quase todos em São Paulo, todos falam da temática feminina, os 13 filmes. Eu tenho um pouco de curadoria. Eu tenho um pouco de curadoria. O seu nome é? Setuco, Kawashima. Quando você está na minha aula, você é Lucy. Ah, o seu pai, a equipe lestu, não? Eu tenho um pouco de curadoria. Isso é o mágico, ok? Lucy? Eu disse que era muito amazão, mas... Não se preocupa. Você tem um abraço. Eu tenho um abraço. Eu tenho um pouco de curadoria. Lucy é muito relaxante, então... Lucy seus... Ah, aaaay... Ah, eu vou subir aqui, vai sair. Eu queria que você falasse para a gente o que a gente pode esperar na sua palestra de hoje, a mulher e o amor romântico no mundo contemporâneo. Você pode esperar, porque é uma coisa que é um assunto que eu conheço tanto, já escrevi muito sobre isso, seja na Folha de São Paulo, na minha coluna, seja em livro, seja no meu canal do Youtube, então é um tema que eu conheço um tanto, então, e como eu já dizia antes, quer dizer, como homem que gosta de mulher, a gente entende um pouco de mulher, mais do que as feministas que não entendem nada de mulher, então assim, o que vocês podem esperar, é primeiro um rápido arrazoado sobre o que é amor romântico, amor romântico é um conceito, né, nasce na Idade Média, apesar que a expressão nasce só no século XIX, então primeiro eu vou falar um pouco do que é amor romântico, para situar, depois eu vou falar do mundo contemporâneo e do que marca certas características da chamada mulher contemporânea, emancipação feminina, e daí eu vou falar das dificuldades da relação entre essa mulher emancipada, autônoma, que está no movimento de tornar-se cada vez mais sozinha, por conta de que o amor romântico é uma experiência que está acabando. Quais filmes desse tema você indica para a gente? Então, um filme que eu acho muito bom, apesar que a passada dos anos 50 não é exatamente atual, é o filme Trama Fantasma, né, eu acho que é um filme que toca num tema delicado, que é muito comum, cada vez mais comum, que é a relação de homem mais velho com a mulher mais nova, e uma relação, digamos, bem sucedida no filme, sem dar spoiler, mas acho que é um filme muito delicado e mostra, do ponto de vista psicológico, bem a psicologia de um homem mais velho se encantando com a mulher mais nova, e de uma mulher mais nova se encantando com o homem mais velho, então eu acho que é um livro, um filme excelente sobre o relacionamento entre o homem e o mulher. Depois de 10 anos de uma carreira elogiosa com filmes de curta-metragem, o diretor e roteirista Robney Bruno lançou no início de 2018 seu primeiro longa, Dias Vazios. O filme mal saiu da distribuição e o diretor já entrou novamente em set para gravar o seu segundo filme. O pipoca com Pequi foi para o povoado de Santo Antônio a 8 km de Pirinópolis para acompanhar as gravações de Bento. Confira agora. O que é o dia? O dia? O dia? O dia? Hoje eu tenho a possibilidade de estar fazendo um segundo longa-metragem, ter feito o dia vazio de estar fazendo esse. Assim, é fantástico, porque longa-metragem em Goiânia, um diretor de Goiânia, a gente vinha, via diretores, vinha aqui em Goiás fazer os longas, a gente viu dois filhos de Francisco fazendo longa, na época a gente estava fazendo o bilhete. Calma. Você veria. Vai pegar, calma, ok? Vai pegar daqui, calma. Mais possibilidade de fazer longa naquela época, nenhuma, sem chance. Então, o Bento, ele nasce anterior ao Dias Vazios, de alguns contos regionais que eu li. Tanto Dias Vazios, a gente tem muita coisa autobiográfica também, apesar de ser tirado de um livro. Eu acho que no cinema nada é regra, nada é ditado, tudo é inspirado em alguma coisa. Me veio muito a imagem da minha infância, da casa do meu vô, da minha avó. E meu vô chamava Antônio, e eu estou aqui no Santo Antônio. E quem me trouxe foi um motorista chamado Antônio, minha filha chama Antônia. Então, tem tanta coisa que me atravessa. E agora eu estou aqui em Goiás fazendo cinema e... Fazer cinema, quero fazer cinema. Brasileiro. Eu fiz curtas-metragens, porque não tinha possibilidade de fazer longa. A gente tinha de ir a fazer curta, tinha que fazer curta. Eu acho que Goiás tem tudo para, daqui a alguns anos, sair diretores e filmes bacanas daqui. Desde 2003 até 2013, quando eles criaram a Lei Dual Visual, que é a lei que está permitindo incentivar o cinema fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje a gente tem uma cota de regional para diretores do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. Então, essas cotas que estão possibilitando a gente fazer filme. A gente tem o povoado ideal para o filme, que é aqui, o povoado de Santo Antônio, município de Pirinópolis. E aí tem as fazendas que a gente, na volta aqui, que é próximo de um sítio abandonado, que também foi... Vários lugares a gente procurou para esse sítio e aqui foi encontrado todas essas principais locações no mesmo ponto, entendeu? Assim, facilitando um pouco a logística e satisfazendo também o que o roteiro pedia. Na verdade, todo filme é um reflexo do seu trabalho, é reflexo dos outros trabalhos que você fez. Então, enquanto você joga nessas locações ainda, nessas cores de parede, o cara dá umas cores incríveis. Então, quando a gente chegou, está tudo pronto aí, a gente só vai intensificar as coisas. Essa cidade de Santo Antônio já é um grande cenário, assim, é um povoado e aí tem essa... Preserve essa característica bem de interior e de... Remete a anos atrás, porque ainda tem um... São poucas ruas, as pessoas ainda são... Tem aquela perspectiva mais de tranquilidade, de interior. A gente está tentando sempre trabalhar com as labelas, com os atores e o rumo correndo junto com a câmera. É, e esse período, né? O período que o filme está sendo rodado é um período com mais vento, com mais inseto, a cigarra, a época, né? Então, essa é uma grande dificuldade do filme, assim, a gente vai ter que assumir esses fãs que... Que são da época de agosto, setembro. Mas a gente está trabalhando sempre com o diálogo microfonado na lapela. Então, por exemplo, hoje, vamos ser três atores, a gente tem três lapelas e o rumo correndo pra câmera. E aí tem um rumo enorme ali, eu tentei entrar lá dentro. Está sendo uma correria boa, uma experiência bem massa. O Bernardo, que é o ator, protagonista, é uma criança muito especial, assim, e tem sido muito massa. Sacar os movimentos dele e do filme, assim. É um menino com três amigos que entram em grandes aventuras. E eu costumo chegar no set de filmagem, já ver com um assistente de câmera, onde ele vai colocar o monitor. E ali vai ser o meu escritório de trabalho. Ali é, é o meu escritório de trabalho. Coloco minha jaqueta ali, coloco meu celular ali, coloco minha caixinha de som e coloco uma música pra... É um bom momento e é importante que as pessoas se preparem e aproveitem desse momento e se desenvolvam, né? E produzam bastante e, com isso, adquiram a sua bagagem, suas experiências. Eu acho que tem que fazer cinema, eu acho que tem que fazer academia mesmo, entrar num bom curso de cinema. Então... e tem gente bacana vindo aí, viu? Uma galera muito boa, muito boa. Querem fazer cinema mesmo, tá? Eu já tinha conhecimento do curso da UIG, então era meio que certo, assim. Eu comecei a trabalhar já pensando no curso. Seis meses depois eu entrei no curso e comecei ele. E o Robnei tem essa pegada, acho que a gente bate muito nesse sentido. De na hora, pô, achei aqui bacana, mas ia fazer pra lá. Não, mas vamos fazer pra cá também que tá bonito. Isso simples, eu acho que as coisas já tem uma propriedade, a parede tem uma cor, tem uma textura. E eu tô nas mãos de um puta fotógrafo aí que tá fazendo tudo ficar lindo. As propriedades da imagem, o que que isso vai dando de narrativa, de sensação. Esse filme aqui tem muito isso, assim. Tá fazendo pensar muito, né? Porque é uma extensão grande de tempo filmando, né? Então você tem que ficar ligado em um monte de coisa. Tanto o Dias Vazios como o Bento agora, a gente tem apoio do Ancine através das cotas. As cotas regionais. Porque se não fosse as cotas regionais, a galera de São Paulo e do Rio são fortes. Eles querem tudo pra eles, né? E a gente só quer fazer o nosso filme também, contar as nossas histórias. E, enfim, também participar desse processo de cinema, né? Que é tão maravilhoso, né? E tão libertador, né? Assim como você sai pra trabalhar, sei lá, o dentista vai pro escritório, o médico vai pro escritório, o professor vai pra sala de aula, né? Ah, no meu escritório é diferente porque cada dia é um lugar diferente, né? Então, onde tá o monitor é meu escritório. Eu liguei. Funciona pra mim, olha que a magia acontece. Pra parar, mas não vamos ver. Você acha que ela conseguiu? Conseguiu o quê? Saí da cidade. Esse lugar, Alainto. Parece mais uma demor ver disso. A gente mexe, mas a gente afunda. E se você pudesse voltar no tempo a bordo de um DeLorean só pra assistir o lançamento no cinema? Qual filme você escolheria? Oi, meu nome é Douglas e o filme que eu queria ter visto no cinema era Scott Phil Encontra o Mundo, que eu gosto muito da HQ e acho que me dá hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. estreia de um filme do Almodóvar, que é um diretor que eu gosto muito, que eu admiro bastante, não só pela forma de contar histórias, mas sobretudo pela estética que ele usa. E esse filme é o Fale Com Ela, que é um filme de 2003. Se eu pudesse voltar atrás, para assistir um filme de estreia no cinema, eu gostaria de assistir Nacional Guide, era um filme, uma série da década de 60, uma série japonesa. Muito bom, sabe? A gente era moleque, eu acho que devia ter uns 10 anos, e a gente ficava impressionado com os monstros que apareciam nesse filme. Então, como a gente não tinha televisão em casa, a gente assistia na casa do vizinho. Eu ia para lá assistir, chamada Nacional Guide. Realmente esse era um filme que eu gostaria, se eu pudesse voltar atrás, era um filme que eu gostaria de assistir. Manda esse vídeo para a gente, que a gente vai passar aqui. As aventuras regadas a álcool de três amigos trombiqueiros que vivem bolando planos infalíveis com estratégias duvidosas. Com essa sinopse objetiva e direta, não dá para abreviar o quanto nossa primeira dica de hoje pode ser divertida e zoada. Trailer Park Boys é a mais popular série canadense de comédia e documentário no estilo The Office, sem risadas rematadas e com personagens que sabem que estão sendo filmados. Na série exibida pela Netflix, seguimos as desventuras de Rick, Bubbles e Julian, o ficotício Summer Vale e Trailer Park. Não sei porquê, mas me lembra muito a famigerada série da saudosa MTV, Beavis e Butch Head. E quem diz que em Goiás não se produz séries? Nossa próxima dica é uma série de ficção juvenil que é destaque na TV aberta e pura assinatura. A série é dirigida por Rafael Gustavo e produzida pela Canfilmes, um coletivo de skatistas de Goiânia luta para a manifestação de uma das mais tradicionais pistas de skates da cidade vendida a uma construtora. Enquanto isso, ajudam jovens a melhorarem suas vidas por meio da prática do skate. A série foi selecionada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual, Prodave e TVs Públicas e é exibida pela TV Brasil, entre outras emissoras públicas. Eu sofri muito por ser mulher, skatista, mas o que realmente importa é ser quem você é. Mas o skate tem esse lado social forte que te ensina a cair, mas te ensina a levantar também. sempre junto. É, mano, então eu pego pra lembrar que se realmente cumpriu a coisa dela é isso. Deve escutar, né, o que é isso. É, mano, então eu pego pra lembrar que se realmente cumpriu. Então, é cachorro quente, dois cachorro quentes. Fala, é, nada. Nossa senhora, que tamanho estranho. Verdade? E a Isada, eu tô toda vez que eu venho buscar, mas morra. Ele não tem certo. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Obrigado. 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 É um pau mesmo, porque a mulher é guerreira mesmo, guerreira. Ela desce aqui uns cêndores aí, tá? Esse carrinho aqui na frente do que eu quero ver. Agora quem vê esse carro vem, se você tá louca de lenda, se você vier meio gordinha assim, alta, rapaz, e ela pega um freio no braço, se vai descendo isso aqui, tem medo pra nem enterrar. Rapaz, embora não. A gente não vai levando assim, ó. Não tem freio não, minha amiga. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.